Aqui nesse quartinho tá uma das poucas coisas que restam na minha antiga casa Que no caso é o capu do Audi R8 Isso mesmo, rapaziada Esse capu aqui, mano, olha ele, véi Um capu de alumínio Corre, Jack E, meu Deus do céu, vocês não sabem o que eu vou aprontar com esse capu aqui hoje, mano Hoje a gente vai aprontar um capu do Audi R8 Se liga, né? E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seu bloco da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Vocês viram aí no começo do vídeo Que hoje eu tô muito de boa Porque o negócio vai ficar louco Aqui nessa casa nova aqui Vocês viram que o capu do meu Audi R8 tava lá na antiga casa, né? E eu fui buscar ele, tá ligado? Porque eu tava querendo fazer um vídeo aqui já desde quando eu mudei Que é descendo essa rampa que tem aqui, tá ligado? Com o capu do Audi R8 Esse capu aqui, ó, que tá todo batido e estrupiado, tá ligado? Mas vai dar certo E pra isso, mano, eu pedi ajuda aqui pra um amigo meu, tá ligado? Que tá me ajudando num projeto Um projeto aí muito fera do canal Que é o cameraman do Juninho, né? Nós, tá ligado? E o Juninho, mano, eu chamei ele pra participar dessa loucura aí Porque ele é meio louco na cabeça, tá ligado? Já pulou até com o carro no rio, né? E ninguém sabe Eu chamei ele pra fazer essa presepada aqui, mano O Juninho, ele tá me ajudando, rapaziada Num projeto no Chevette, tá ligado? É, o segredo, mas eu não posso falar o que que é, né? É, é verdade Eu falo o que que é? Será? Não, 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 não fala não Porque o Chevette tá... Já tem gente me perguntando Mike, e o Chevette, mano? Respondido, Chevette Mano, o Juninho me raptou o Chevette, velho Provavelmente nessa semana que tá entrando aí A gente dê notícias do Chevette Então, vocês ficam ligados Caiu aí, Jack Nossa, piscina aí, o Jack nada, sabia? Sério? É, tem escadinha, mano Vamos pegar aquele capuzão ali? Você aceitou o desafio? Quero ver se é corajoso mesmo Ih, aproveitando aqui Câmera dele também vai sofrer junto nessa Será? Mano, ó o capuzão, velho Ó o capuzão do Audi aqui, velho Cê é louco, mano Ó Ó, abre aí, abre aí Então, cuidado, vai levar na cabeça aí Ó, que se bagulha Ó Parecia levinho, né? Mas ele é levinho até Ô, Jack, sai dele Mano, dá dó, hein, velho Mas capuzo tudo batido, né, velho Ó a parte de cima aqui, ó Vou mostrar pra galera Ó Tadinho do R8 Ó o capuzo Eu tô achando que isso aqui vai descer a milhão, hein, mano Será? Vai descer a milhão, hein, hoje Era legal se tivesse um rio ali, né? Um rio Mano, eu coloquei a caminhonete até desse lado aqui já Porque eu tô achando que nós vai passar reto aqui Será que nós vamos colocar umas molas de amortecimento ali? Pra batida? Pra voltar? Não sei, um bagulho assim, mano Não sei não, hein Colocou um colchão lá no final da barrigada Ô, Jack, eu tô achando que eu vou guardar o C ali, cara Estacionar o C na garaginha ali Porque vai que você entra no meio da bagunça aí e se machuca, né? Ele fica até bravo, mano O cachorro é esperto, né, velho? É mesmo Ô, Jack, vem pra cá Cheguei, cheguei Vem cá Calma aí, Jack Já eu volto aí, mano Já eu volto Vamos posicionar o bicho lá em cima, lá? Tá, porra Cê é louco de nem, cê tem que vai primeiro aqui Será que eu vou primeiro? Acho que eu vou primeiro, hein, mano Nós é visível, mas tem que ter coisa Vamos ver o seguinte, mano Vamos ver como que ele desce no embalo Vamos ver o embalo que ele pega Vamos ver Será que desce, mano? Será que ele desce forte? Vamos ver, dá com uma, 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 duas, três Vai, vai Tá desalhado Vixe, mano, o cachorro vai descer a milhão, hein Com peso assim, mano Será? Será? Achei que vai descer a milhão, hein, mano Se tivesse um whisky Meu Deus do céu, mano Esse aqui vai dar ruim, tio Olha, e o iPhone já tá, e tá pega, mano Nossa senhora Que louco, cara Você tá, pega, mano Vai, curta, curta Ô, louco, rapaziada Nossa, mano, vai de boa, fi Rapaziada do céu Mano, falar pra você, dá até uma adrenalina ali, velho Vai lá, faz o teste, faz o teste Eu acho que se fosse na chuva Hã? Se fosse na chuva Será que o mês é mais liso? Eu acho que vai mais liso se molhar É, vamos tentar, ué Vamos tentar Vamos preparar aqui, então Perar, mano, que se jogar água vai ficar mais liso Vai saber, vamos ver agora, né? Então já joga sabão, então, ué Nossa, cadê o sabão? Detergente Já joga o sabão, então Rapaziada, uma parte da frente da casa aqui, ó Tá meio torto aqui Porque foi feita uma operação no portão Pro R8 entrar É, Juninho Acho que já vai, hein, tio Então vai Acho que vai que vai, hein É, eu agora? É, ué Eu vou dar um impulso aqui pra você, hein Ô, rapaziada Vou puxar o Juninho, mano Igual ele puxou Você puxou com tudo ali, mano Você botou o capu pra rodar Descendo, hein, Juninho É, você colocou o capu pra descer rodando, mano Acho que eu vou me vingar, hein, mano Acho que eu vou me vingar aqui, hein É a hora, fio Pera aí que eu vou vir aqui Dar um embalo pra você, né, mano Ó, vou fazer o seguinte Vamos aqui, ó Aí eu empurra ele aqui, ó Corrego mais mesmo O louco, morado Ah, não, eu não ganhei nenhuma, hein Então vai Pega o sabão, pega o sabão Vou jogar o sabão Será que o sabão vai ser o crema? Obrigado Ei, eu quero ver o jeito que tá o capu por cima Como será que tá o capu já? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa Ô, louco, mano Coitado o capu Fez um risquinho, né Só um risquinho Oi, rapaziada Nossa, foi no cotuco do alumínio do capu, hein, véi Tá Ah, pega, mano Vai uma, vai uma Vai, vamos Então vai lá Vai, Jurinho, dá um empurrãozinho pra ele Dá só um empurrãozinho, aquele empurrãozinho bem de leve Vixe Maria Olha a tinta aqui, rapaziada Ficou a tinta no chão, mano Olha aí É igual o surfista plateado Eu duvido Você vai empurrar ele ou empurra? Vixe, mas como? Mas é mais difícil de levar, mano Vai correr junto Vai correr junto Hã? Vai correr junto Vixe, então vai Um, dois, três, hein Vai Cê se sentem Cara, olha aí, rapaziada do céu Que não dá pra ir em pé, né, mano Nossa, aí o Kiko virou capumba Tá, pega, mano E olha pra você ver A parte que bateu o carro nem riscou Essas partes, olha lá, ó Então que pode, mano E aqui, ó Nossa, aqui foi no cotuco, hein, véi É no cotoco do cotoco, velho. Está embalando, né, velho? Está indo rápido. Nossa, devia ter colocado esse capuzão no chevette, né, velho? Esse capuzão no chevette aqui ia ficar bom. Mano, o desafio foi cumprido, né? O desafio foi cumprido. Rapaziada, vocês teriam coragem de fazer esse desafio que a gente acabou de fazer aqui, mano? Porque eu vou te contar, mano, o bagulho foi insano, velho. Na primeira deu medo, mas depois que pega o embalo também, o bagulho vai que vai, sabe? Mas sabe o que eu tinha ficado com medo no começo? Tinha ficado com medo de um parafuso que tem aqui, tá ligado? Foi, mano, a pessoa se, sei lá, desgoverna e bate a perna ali o negócio, né? O perigo é esse canto aqui, ó. Mas desafiozão cumprido aí, rapaziada. Desafio cumprido, é isso. Vamos deixar o capuzão aqui como obra de arte. E é isso, mano, ó. Obrigadão aí pela participação. Tamo junto. Valeu, men. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo que eu vou estar lendo aí o comentário de todo mundo, beleza? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Está saindo vários vídeos aqui, acabei de me mudar de casa. Então, deixa o sininho ativado aí para você não perder nenhum vídeo, beleza? Bom, rapaziada, eu indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.